Oi, turma do Jardim 2! Olha só, dando continuidade às atividades de meios de transportes. Olha só que legal isso aqui! Vocês vão pesquisar figuras de meios de transportes e colar aqui no registro. Olha que legal! A Promargo procurou bastante revista, usando revista, livros, né? Ou então vocês também podem pedir para confeccionar. Pede a ajuda de um adulto, vamos confeccionar o meio de transporte para vocês colarem aqui. Olha o meio de transporte que a Promargo encontrou. Qual é esse? Isso mesmo, a bicicleta. Olha só, a Promargo encontrou na revista Bicicleta e vai colar aqui na atividade dela. Assim que é para vocês fazerem. Olha que legal! Isso mesmo, aí pode conversar com a família sobre os meios de transportes. Se vocês quiserem procurar o meio de transporte que vocês usam para vir para a escola. Igual aquela outra atividade que a gente fez. Bem legal, tá? Tem muitos meios de transporte. Vamos procurar, vamos pesquisar. Beijos! Tchau! Obrigado.